Oi minhas fofurinhas, tudo bom? E hoje é mais um vídeo da série de tudo sobre calcadores Existem muitos, mas muitos mesmo Então eu decidi fazer essa série pra mostrar tudo de pertinho Fazendo teste, mostrando como funciona, pra que serve Pra poder tirar as dúvidas de vocês e ajudar todo mundo Principalmente você que tá querendo costurar e tá na dúvida de qual calcador usar E pra que cada um deles serve Esse já é o segundo vídeo da série, se você ainda não assistiu o primeiro Eu vou deixar no i que fica aqui no cantinho Ou você pode encontrar aqui no canal, pesquisando, até no Youtube mesmo Tudo sobre calcadores que vocês vão encontrar nessa série de vídeos Vão ter vários, pelas contas que eu fiz um T72 Esse já é o segundo vídeo que eu vou mostrar esse calcador daqui Então fica de olho que aí eu vou trazer mais vídeos pra vocês No vídeo de hoje eu vou mostrar, ensinar, explicar tudo direitinho pra vocês Sobre esse calcador daqui, ó Tá vendo? Eu vou deixar aqui o nome desse calcador Eu, de verdade, não lembro assim especificamente do nome de todos os calcadores Eu vou tentando colocar um próprio nome neles que me faça lembrar pra que serve Então eu costumo chamar esse daqui Calcador pra vinil, pra plástico, pra couro Então eu chamo ele assim Mas se vocês digitarem na internet Calcador pra vinil, pezinho, né? Pezinho de máquina Pra costurar couro, pra costurar plástico Vocês vão encontrar esse calcador daqui Ele, se eu não me engano, eu comprei num kit que vem 11 Eu comprei no Shopee, até fiz vídeo aqui no canal Mas vocês encontram ele avulso também Lembrando que eu vou fazer essa série de vídeos Mas vai analisando cada calcador Pra ver se compensa comprar um kit Ou se compensa comprar avulso Porque às vezes a gente compra o kit e acaba não usando tudo Tá? Então fica de olho nessa série Que essa série pode ajudar Eu fiz vários testes com esse calcador daqui Vocês sabem que eu adoro ficar fazendo teste Verificando Vendo se funciona, se não funciona Então eu vou levar vocês agora pra máquina Vou mostrar de pertinho como colocar esse calcador Vou fazer os testes Eu separei alguns tecidinhos E a gente vai fazer os testes juntinhos aqui agora na máquina Pra vocês verem o resultado E acompanhar direitinho Porque eu já vi, gente, comentando aqui no canal Que queria costurar couro, corino E tava com dificuldade Então esse calcador aqui é perfeito Pra todos esses tipos de tecidos Que são mais emborrachados E que costumam grudar na máquina de costura Ele tem essa rodinha aqui, ó Parece uma roda de carrinho Que ajuda com que esses tecidos Que são meio de plástico, de borracha Que costumam enroscar nos outros calcadores Essa alavanquinha aqui costuma facilitar Então eu vou mostrar na máquina pra vocês E lembrando Que essa série de calcadores Que eu tô mostrando aqui É calcadores pra máquina caseira Então ele vai servir pra qualquer tipo De máquina doméstica ou caseira Que essa máquina menorzinha aqui é pra casa Máquina industrial é um outro tipo de pezinho Tá? Então esse daqui não serve na máquina industrial Que são aquelas grandonas De mesa Que tem aquele motorzão Esses calcadores dessa série São pra máquina caseira ou doméstica Então se sua máquina for doméstica, caseira Nessas menorzinhas Tipo a Eugene e a Brother Que eu já mostrei aqui no canal Que eu tenho duas máquinas Esse tipo de máquina vai servir esse calcador Vamos lá Que eu vou mostrar de pertinho Testando e explicando tudo agora pra vocês O calcador, então, é esse daqui Ele é com esse plastiquinho transparente Tá vendo? Aqui, nesse metalzinho É onde a gente vai encaixar Ali na máquina Eu já vou mostrar como colocar Na parte de baixo Ele tem três rolinhos Esse maior aqui, ó Tá vendo? E dois menorzinho Nos cantinhos Que é o que faz Ele deslizar melhor Pelos tecidos Pra colocar É só a gente vir Nessa partezinha aqui de trás Tá vendo? Aqui Apertar E soltar Esse é o pezinho que tava antes Que é o pezinho original dessa máquina Pra colocar A gente vai posicionar ele aqui E vai descer O calcador Descer essa pecinha aqui de trás da máquina Até encaixar Tá vendo? Pra colocar, então É só isso Tem essa pecinha aqui É só erguer o pezinho Solta Aí vai cair o outro da máquina E a gente troca Ele já tá aqui Tá vendo, ó? Vocês podem reparar Que ele faz um movimento Bem inclinado Tá vendo? Os outros calcadores Não fazem isso Esse movimento aqui, ó É pra ele poder mexer melhor Né? Passar melhor Pelos tecidos E eu separei três, então Pra gente poder testar E eu mostrar pra vocês O resultado Eu tenho esse plástico Tá vendo? Ele é um plástico mais grossinho Tá? Ele é aquele plástico de mesa Que a gente coloca Pra não sujar a mesa Ou então faz aqueles organizadores Que eu já tô ensinando aqui no canal De colocar os acessórios De organizar meia Essas coisas do tipo E tem três tipos Tem o mais fininho Mediano E o plástico mais grosso Que acaba sendo mais difícil de costurar Então é esse daqui Separei pelúcia também Que muita gente tem dúvida Né? Na hora de costurar pelúcia E separei também o corino Eu tenho esse corino rosa aqui Que eu já fiz uma bota Com ele Uma bota pra um personagem de cosplay E aí ele tem essa parte aqui Mais peludinha Tá vendo? Como se fosse um estofadinho E a parte de cima Que é a cor Que imita pele Que imita couro Eu vou usar esses três Mas também serve vinil O couro mesmo A napa Eu peguei alguns tecidos Similares Né? Pra gente poder usar Fazer o teste E mostrar de pertinho pra vocês Pra vocês entenderem melhor Eu vou costurar uma vez Com o pezinho tradicional Que vem na máquina E depois Com o pezinho Próprio Tá? Pra costurar esse tipo de tecido Pra vocês conseguirem ver a diferença Porque às vezes Tem gente que nunca costurou E não sabe como é Então eu vou costurar com os dois Pra vocês conseguirem Ver as diferenças Entre Um calcador tradicional E esse daqui Lembrando que esse daqui Por ter esse rolinho aqui Ele é ideal Pra esses tipos De tecidos Emborrachados E mais grossos Né? Aqueles que grudam Na máquina de costura Então ele é perfeito Pra esses tipos De tecido Né? Que eu tô mostrando aqui Pra vocês Vamos testar então Eu tô aqui então Com o plástico Vou começar por ele Eu vou dobrar uma vez E vou costurar Lembrando que Como são tecidos Mais grossos Mais robustos Eu coloquei uma agulha Mais firme também Eu tô com a agulha 16 E o espaçamento aqui Eu vou deixando mais larguinho Né? Pra máquina não ter dificuldade De costurar Tô costurando com o pezinho Normal Pra vocês verem Eu tenho um pouquinho Assim de habilidade já Porque eu costurei Por muito tempo Com esse calcador Né? Eu não tinha esse daqui ainda Não sabia que existia esse Alguns anos atrás E aí eu usava O que veio na máquina mesmo Então eu aprendi A lidar com ele Ó Quem não tá acostumado Vai ter um pouquinho De dificuldade De costurar com o pezinho Normal Porque esse pezinho Não é pra esse tipo de tecido Então ele vai muito devagar Tá vendo? Se você não puxar Aqui atrás Ele não anda direito A costura Tá vendo? Ó Fica bem Pequenininha Bem juntinha E depois Quando eu comecei a puxar Fazer força Aqui pra puxar Ele na parte de trás Aí sim Ele foi fazendo Um espaçamento legal Um espaçamento ideal Que é o número 4 Da minha máquina Então Pra costurar Com o plástico Até dar O pezinho normal Só que tem que ter Uma habilidade Sabe um jeitinho Pra conseguir Costurar Dá pra costurar? Dá sim Ó Só que precisa ter Esse jeitinho Né? Pegar um costume Pra lidar com o plástico Senão o ponto Vai sair assim Ó Bem juntinho Bem pequenininho Depois fica difícil De descosturar Se precisar E fica feio também Fica usando um ponto Muito junto Nesse tipo de plástico O ideal é assim Ó Um ponto Mais espaçado Esse tecido aqui Com o pezinho normal Vocês vão ver Que na hora de fazer barrinha Ele enrosca Eu tô mostrando Porque tem gente Que às vezes Nunca costurou Esse tipo de tecido E não sabe Qual é a diferença Então eu acho legal Vocês verem bem Costurando com o normal Ver a dificuldade Que dá Usando esse pezinho Pra depois Vendo o outro Vocês saberem A diferença Que faz Tá vendo Se você não empurrar Não anda Por causa Da textura Desse tecido Daqui Ele não anda A gente tem que fazer Força Empurrar Pra ele poder Costurar No pezinho Tradicional Fica feio A gente tá costurando Depois o ponto Tá menorzinho O ponto aumenta Não fica uma coisa Padrão Uma coisa direitinha Bonitinha Então Esse pezinho Como não é Próprio Pra esse tipo De tecido Acaba tendo Uma dificuldade De ficar Uma coisa Bonita Um trabalho Bem feito E também Pra quem Tá começando Então Vamos agora Testar com Esse daqui Eu vou Só jogar A linha Pra baixo É só descer Uma vez E aí Eu venho Com a pinça Aqui ó Puxando A linha Pra debaixo Do pezinho Pra gente Poder Pegar Essa linha E jogar Pra parte De trás Da máquina Vocês vão ver A diferença Que vai dar Vocês viram Aqui Na hora Puxa Costura Mas eu nem Segurei E o próprio Calcador Fez com que O tecido Andasse Então eles Precisam Desse rolinho Que tem aqui Na parte Debaixo No caso Esses três Pra ajudar A deslizar Como se fosse Um carrinho Ai gente Eu gostei Muito Eu fiz Alguns testes Em roupa Eu já posso Até mostrar Daqui a pouco Uma peça Pra vocês Que eu usei Da minha coleção De roupa Que eu criei Eu acabei Precisando Usar esse calcador Eu tava com ele Aqui né Tinha comprado Já vou testar Já vou aproveitar Como eu gostei Muito do resultado Que eu quis trazer Aqui pra vocês Nessa série Eu achei Que facilita Muita vida É importante Que toda vez Que a gente For usar A gente Coloque Essa linha Por debaixo Do pezinho E joga ela Sempre pra trás Da máquina Tá vendo Joga ela lá Pra trás Pra não ter perigo De embolar De enroscar Né Então eu vou dobrar Do jeitinho Que eu fiz Vou descer O calcador Aqui atrás E vou costurar Ó Eu costurei Tá vendo Que o espaçamento Ficou bem melhor Do que tava antes Olha como que tava O ponto O ponto Ficava bem juntinho Porque a máquina Não tinha força De empurrar O tecido Pra trás De jogar O tecido Pra trás Então olha A diferença Que deu O tamanho Do ponto Como que deslizou Mais O corino Pela máquina Né O pezinho Ajuda Então realmente Faz toda A diferença Ó Ó O pezinho Faz com que a máquina Tenha um pouquinho Mais de força Né Porque a máquina Faz força Aqui embaixo Nesses dentinhos Daqui Né Então esses dentinhos Que empurram O tecido Pra trás E com o tecido Esses daqui Esses materiais Não é um tecido Porque é plástico É couro Né Já não é considerado Mais como tecido Mas a gente chama de tecido Por costume Né Mas como esses materiais São mais rígidos Emborrachados Mais robustos Precisa De mais um empurrãozinho Uma forcinha E a gente não consegue Controlar isso na mão A nossa força Puxando o tecido Na mão Que nem eu fiz No começo Acaba Interferindo Porque a gente não consegue Manter uma pressão Puxar Sempre igual Do mesmo jeito Então acabava ficando Então acabou ficando assim Ó Um pontinho mais junto Um ponto mais largo Não consegue puxar direito Então esses rolinhos Que tem nesse pezinho Faz com que Igualmente Distribuído Pelas três partes O tecido consiga Deslizar E costurar Né Sem problema Sem interferir No tamanho do ponto Então Ele funciona Ó Até por isso Que ele mexe desse jeito Tá vendo Porque os tecidos São mais fortes Então ele precisa De um bolejo Um bolejo melhor Pra poder costurar Então Realmente Funciona Tá Fica muito boa A costura Se vocês precisam Costurar Algum tipo De material Como esse Eu realmente Indico Porque faz Toda a diferença Tá Muda bastante O jeito de costurar Facilita muito Isso é muito importante A gente costurar Sem ter trabalho Sem ficar Quebrando a cabeça Sem ficar Nossa Ficou ruim Descostura E tudo mais Porque esse tecido Aqui Esse E esse Não dá Pra ficar Descosturando Porque se descosturar Fica o furo Da agulha Então Você tem que acertar De primeira Você não pode Ficar errando Se não Fica furo E fica feio Você costurar Por cima Fica parecendo O furo Da agulha Toda vez Que a agulha Desce Nesse tipo De tecido Fica um furo Talvez Por aí Não dá pra ver Bem Mas o olho Aqui assim Dá pra ver Que ficou O furo Tá Atrás nem tanto Mas na frente Aqui Que é onde Aparece Na roupa Ou no calçado Tem gente Que costura A bota Então Fica a marca Do furo Então a gente Não pode ficar Errando Com esse tipo De material Pensou? Fica assim Esse ponto Menorzinho E a gente Tem que descosturar Fica tudo Marcado Acaba estragando O tecido Então é muito Bom A gente Poder ter A opção De um calcador Próprio Pra isso Eu vou mostrar Pra vocês Algumas coisas Que eu costurei Com esse calcador Aqui Que funcionou Muito E tá super Aprovado Tem aqui Ó Esse organizador E esse aqui Da parte de baixo Tá vendo? Eu usei esse Calcador Pra costurar Olha como ficou Bonitinho a costura Porque é plástico Tá vendo? É o plástico Que eu acabei De fazer o teste Então a costura Fica certinha Ah E por sinal Eu ensinei aqui no canal Se vocês quiserem aprender Vou deixar o I Aqui no cantinho Tá bom? Eu tenho aqui então Essa jardineira E aqui Tem esse plástico Tá vendo? E aí eu costurei Com esse calcador E o resultado Foi maravilhoso Muito fácil Ó São dois tecidos Que seriam quase Impossíveis De costurar Na máquina Com o pezinho Tradicional Pezinho comum Né? Que é a pelúcia E o plástico Mais grosso De mesa E deu super certo Costurei perfeitamente Sem nenhum trabalho Aí detalhe Além da pelúcia Além do plástico Ainda tem um forro Tá? Porque eu faço um forro Nas minhas peças Então tem três camadas De tecido Tricoline Que é o godão Né? Pelúcia E o plástico E costurou Sem problema nenhum Então tá super aprovado Esse calcador O calcador de hoje Foi esse então Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu tentei explicar De uma maneira mais simples Fácil E prática Pra vocês conseguirem Entender E também conseguir Usar Essas ideias Esses testes Essas experiências Na casa de vocês Testa Que a gente só aprende Testando Então pega na sua casa Se você puder Tiver a oportunidade De testar os pezinhos Coloca na máquina Teste Que vocês podem aprender Muitas coisas Testando Tá bom? Espero que o vídeo de hoje Tenha ajudado Eu vou deixar mais dois vídeos Aqui pra vocês assistirem Vou deixar o vídeo anterior E vou deixar o outro vídeo De costura Pra vocês assistirem E não se esqueçam De se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos Dessa série Tá bom? Se vocês ficaram Com alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários Que eu sempre tento responder Se tiver sugestões De calcadores Deixa aí também nos comentários Que aí eu tento trazer Pra gente testar aqui juntinho E pra que eu possa Ajudar vocês Nessa série de vídeos E eu espero Que vocês tenham Um ótimo dia então Beijinhos E nos vemos no próximo vídeo Bye bye